O porquê de escolher a final O porquê de escolher a FNAC, primeiro por ser a casa que é, não é? É FNAC, é uma das maiores casas de discos do país e achei que fazia sentido, achei que fazia sentido até porque o CD também deu entrada hoje na FNAC, não é? Então juntámos a Utila ao Gradável. O projeto com a minha banda já começou em 2012, já começou em 2012, apesar de não ter feito muitas apresentações com banda, não é? Até porque de 2012 para agora, só agora é que saiu o álbum novo, não é? E é um projeto que a gente quer agora começar a levar para a estrada neste verão de 2017 e esperamos conseguir ir a mais casas, não é? Discotecas e todo o tipo de casas com este formato de show. Temos ideia depois para começarmos a sair para fora. Até já temos datas, já temos datas confirmadas para fora, como Inglaterra, temos França, Cabo Verde, estamos a preparar já uma tour para Cabo Verde também, não é? E estamos a, estamos a, tudo no sigilo, não é? Ainda não queremos anunciar nada, mas já temos muita coisa combinada. Cada dia, cada passo, acabamos por ser sempre mais maduros, não é? Por crescer profissionalmente a nível de carreira e hoje sim, hoje eu acho que isso refletiu-me um bocadinho, nas pessoas que cá estavam, perceberam que acho que é algo consistente, acho que é algo que está bem organizado e espero conseguir chegar a mais gente com este formato de show e agradar ainda mais gente. Isto é a minha vida, a música é a minha vida, isto aqui, fazer os shows ao vivo é a minha vida, este novo álbum é a minha vida, então daí o porquê também deste álbum ser chamado de vida, não é? É o continuar. Nós dois estamos juntos não entendo muita, não é? É nosso segredo, onde sem compromisso há, isso é nosso amador. Obviamente, falando particularmente da DNA Kizomba, para mim é algo importante porque é sempre bom nós termos a comunicação social, a fazer cobertura dos nossos eventos e mostrar para o pessoal lá fora o que é que nós temos estado a fazer. E sendo a DNA Kizomba, sendo o Carlos Pedro, ainda é melhor pela amizade também, pelo carinho e tudo aquilo e depois o convite foi feito e não houve, é pá, vou ver, não, ok, tranquilo, vou lá aparecer. Então isso ainda mais é aquele sentimento de agradecimento e felicidade, como é óbvio. Continuem, não é? Acho que uma das coisas principais é continuem a ouvir o Copina, continuem a ajudar-me neste sonho, continuem a seguir o que eu tenho estado a fazer e obviamente sejam felizes, ouçam boa música, consumam boa música, comprem música e continuem felizes, não é?